Guerreiros em Debate Então o Cruzeiro vai enfrentar um time mais debilitado Porém eu ainda acho que o Huracan possa ser o time mais difícil desse grupo Isso é uma discussão que nós cruzeirenses temos tido sempre Nosso grupo às vezes parece ser muito fácil Um adversário argentino que é até de certa forma acessível E o Cruzeiro já soma 9 pontos Mas eu acho que todo respeito é pouco Eu acho que o time do Mano Menezes tem isso como característica Entrar sempre focado, sempre sério Respeitando muito o adversário Isso é importante Isso é um dos motivos pelo qual o Cruzeiro sofre pouco lá atrás Tem o seu estilo de jogo que é sempre muito bem executado Então essa tem que ser a postura Ainda mais no jogo de Libertadores A gente sabe que vencendo o Huracan Chegando a 12 pontos Não só a probabilidade de ser primeiro colocado do nosso grupo Que já é enorme Mas com a probabilidade de ser o primeiro geral do Libertadores E isso nos dá a condição de não escolher o adversário O pior segundo colocado Esse regulamento mudou Hoje é um sorteio Pote A e pote B Porém nos permite até a semifinal decidir todos os jogos em casa Isso pode ser uma vantagem Ou não O Cruzeiro de 2018 na Copa do Brasil mostrou que talvez não Porém para nós torcedores é sempre muito bom decidir em casa Vocês sabem isso A final é em Santiago Então para a final acaba não fazendo muita diferença Mas eu acho importante para as outras fases E é uma expectativa de uma vitória Pensar em somar os 12 pontos Para depois pensar em uma final contra o Atlético Mineiro Pela Libertadores Acho que é importante dar um passo de cada vez E mais para frente a gente fala sobre essa finalíssima do Mineiro O foco agora é Libertadores E vamos rumo aos 12 pontos e ao primeiro lugar Valeu! Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate